Olá, bom dia, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Olha, o Governo vai autorizar hoje a criação de 39 novos cursos de medicina no país. Vamos, então, ao vivo ao Palácio Planalto, conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Olha, Leandro, essa cerimônia de autorização de novos cursos de medicina está prevista para ocorrer às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Além do presidente Michel Temer, devem participar do ato os ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, Mendonça Filho. Serão autorizados 39 cursos de medicina e instituições privadas de ensino superior de todo o país. Essa seleção é resultado de um edital publicado em 2014. Do total de novos cursos, 14 serão para o estado de São Paulo, 6 na Bahia e 4 em Minas Gerais. A TV NBR vai transmitir essa cerimônia ao vivo logo mais às 3 horas da tarde. E o presidente Michel Temer cumpre uma extensa agenda durante todo o dia de hoje. Agora, às 10 horas da manhã, ele recebe o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Paulo Rabelo de Castro. Ao todo, o presidente recebe aqui no Palácio do Planalto 11 deputados federais, além do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e também do governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Falar de economia agora, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de uma reunião com a delegação empresarial do Reino Unido, que está aqui em Brasília. O ministro disse que está mantida a meta fiscal prevista pelo governo, que é um déficit de 139 bilhões de reais. Meirelles disse que a equipe econômica acompanha atentamente a arrecadação do país e que, por enquanto, não há necessidade de rever a meta. A meta anunciada será seguida a 139 bilhões de reais. Mas, de novo, estamos monitorando todos os fatores da economia, a evolução da arrecadação. Nós temos que fazer o que for melhor para a transparência e para o aumento ainda maior da confiança na economia brasileira, na situação e na solidariedade fiscal do Brasil, para o Brasil continuar a crescer. Durante a entrevista, Meirelles também falou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara está claramente, também, fortemente empenhado nessa aprovação. Temos uma agenda de reuniões agora, a partir da próxima semana, depois da retomada a essa semana do trabalho legislativo. E a nossa expectativa é de que o modelo aprovado se situe num patamar de ganhos fiscais que ainda esteja dentro daquilo que, desde o início, nós julgamos que poderia ser aceitável. Só começaremos a pensar em medidas complementares ou compensatórias, caso, de fato, o nível de benefício fiscal que venha do projeto finalmente aprovado seja menor do que o que é necessário, de fato, para o equilíbrio fiscal dos próximos anos. As declarações do ministro Henrique Meirelles foram durante o segundo diálogo econômico-financeiro entre Brasil e Reino Unido. Os ministros da Fazenda dos dois países se reuniram com grupos empresariais britânicos. Veja como foi. A ideia do encontro é fortalecer os laços entre os países e aumentar os investimentos na área de infraestrutura, serviços financeiros, comércio e finanças verdes, que são investimentos em projetos que ofereçam benefícios ambientais. Em 2016, foram 16 bilhões de libras movimentados no comércio entre os dois países. Desse total, 4 bilhões foram exportações para o Reino Unido. Além disso, houve um aumento de 30% no número de empresas brasileiras no país em relação a 2015. O ministro britânico Philip Hammond afirmou que o Reino Unido já é um grande investidor do Brasil e que a ideia agora é realizar parcerias que beneficiem as duas economias. Meirelles destacou ainda que o cenário econômico brasileiro está mudando e se estabilizando, o que facilita a aproximação entre os dois países. O Reino Unido é um parceiro importante do Brasil e certamente o será agora, neste momento em que a economia brasileira retoma a sua trajetória de crescimento em consequência de investimento e ao mesmo tempo em que abre oportunidades bastante substanciais de investimento na área de infraestrutura. Durante o encontro, o ministro do Reino Unido também afirmou que apoia a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o Repórter NBR fica por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus